Vamos lá, múltiplos de 100 90% de 50 Aliás, de 750, né? Vamos lá, ó 9 vezes 75 é igual a 675 Tá? 9 E por que você pode fazer isso? Você tem ali zeros, né? O zero do 90 Você pode escrever esse 90% Como 90 é sobre 100 Só que você tá multiplicando por um múltiplo de 100 Então você consegue simplificar isso Sem nenhum problema Então quando você, toda vez que você tiver Porcentagem aqui, ó Terminando em zero E o número também termina em zero Se ele tiver um zero só, é muito mais fácil Se ele tiver dois, então vai sobrar um Né? Então você Eu vou utilizar a palavra corta, né? Não é bem isso, mas você simplifica Porque quando você escreve no formato de fração O que você faz é simplificar Então você simplesmente ignora esse primeiro zero Ignora esse zero aqui do número E multiplica 9 vezes 75 Direto Tá? Isso aqui pode até ser entendido como um macete Mas é simplesmente um pulo do gato Que você tá fazendo Porque você conhece a propriedade que tá por trás dessa sua ação Você não vai fazer isso aqui de qualquer jeito Ah, apareceu lá 7,50 E você vai cortar o zero do final Não pode fazer isso Porque isso só funciona em caso específico Primeiro que 7,50 não é múltiplo de 100 Só pra começar, né? Vamos lá, ó 90% de 750 é 90 por 100 Aliás, 90 por 100 vezes 750 Isso dá 9 vezes 75 Né? Pela simplificação Quando eu falei de cortar com alguma ressalva, né? Você simplifica isso aqui Tá? É 750 dividido pra 10 E 100 dividido pra 10 É uma simplificação de frações, tá? Que é utilizado aqui Aí fica 9 vezes 75 Tá bom? Por que 9? Porque esse zero do 750 Foi simplificado com esse aqui Mais o zero do 9 Foi simplificado com esse zero também Que sobrou 9,75 9 vezes 75 Tá? Foi isso que sobrou 70% de 2.500 Pra não dizer que eu tô pegando um número pequeno, né? Vou pegar um número um pouco maior 7 vezes 250 Observe o que eu falei agora há pouco Você simplifica esse zero Esse zero aqui Simplifica esse zero E simplifica o outro zero Como ele tem dois zeros aqui O que você faz? Mantém, né? Só eliminou um Simplificou um apenas Sobrou outro Ficando 250 Então você já antecipa isso aqui Você sabe que dá certo Pra qualquer um deles, né? Fechadinho, tá? Fechado A mesma coisa funciona Se fosse 7% de 2.500 Então você simplificaria esses dois zeros aqui Ficaria 7 vezes 25, né? 7% de 2.500 7 vezes 25 Simplifica também, tá bom? 35% de 3.600 35% pode ser escrito como 30% Mais 5% Certo? Então 30% de 3.600 É o que? 3 vezes 360 Por que eu posso fazer isso? Porque você pode fazer aqui Simplificar Você simplifica Esse zero E esse zero Ou você escolhe Simplificar esses dois zeros aqui Das duas formas Você vai ter 30 vezes 36 Ou 3 vezes 360 Pra multiplicar Eu acho muito mais simples Multiplicar 3 vezes 360 Eu, tá? Eu, particular Eu, professor Lemuel Eu escolho Multiplicar 3 vezes 360 Você pode achar mais fácil 30 vezes 36 Aí fica a seu critério, né? É você quem escolhe Mas você tem essas opções E o que eu quero aqui É mostrar as opções Que você tem pra resolver 5% de 3.600 Ele pode ser escrito assim Você pode calcular primeiro 10% Que é só dividir 3.600 por 10, né? Que aí no final das contas O que você vai ter? 360 Né? O que é 5%? É metade de 360 Né? 180 Então 35% É aqueles 30% 35% é 30% E qual o valor de 30% Que nós calculamos lá? Deu 1.080, né? E o 5% Deu 180 Somando isso Dá 1.260 Então 35% De 3.600 Dá 1.260 Alguém pode estar pensando assim Não, mas essa propriedade aí É muito grande É melhor fazer do modelo tradicional Né? E aí eu faço uma ressalva aqui É importante você ver Que eu tô explicando E mostrando todos os passos Tudo que tá sendo feito aqui Se você vai resolver É claro que De pronto Você vai ter um pouquinho De dificuldade Isso é normal No começo Mas depois que você Pegar a manha disso Você faz de cabeça Em menos de 30 segundos Em menos de 30 segundos Pode ser que você faça Do modelo tradicional Em menos tempo Aí isso vai depender Do tempo que você dedica Pra cada uma dessas estratégias Né? Em qual delas você é mais proficiente Em qual delas você consegue Fazer mais rápido E com garantia De que você não vai se atrapalhar Em nenhum momento do processo Né? Né?